Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, seja muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nossa super planilha de preços de promoções incríveis, insanas, bizarras do AliExpress que a gente está garimpando, está alimentando e está atualizando diariamente. Você pode acessar essa planilha, caso você queira comprar alguma coisa lá no AliExpress, pelo link que vai estar aí na descrição. Todas as promoções aqui estão sendo verificadas, as lojas são recomendadas pela galera que já comprou no canal então é muito provável que a compra vai dar certo, só que você tem que saber que é por sua conta e risco. Se taxar e tal, então dá uma olhadinha, por mais que a gente tenha feito o nosso trabalho aqui, você dá uma olhadinha na loja vê o que a galera está falando, tem muita gente do Brasil aqui que compra, então se tiver alguma avaliação brasileira é importante que você dê uma olhada, mas a gente está fazendo o nosso trabalho direitinho aqui e está tentando trazer as melhores promoções com uma compra mais certa para você. Então nesse vídeo aqui, a gente vai estar dando uma olhada nessa planilha e vou mostrar para vocês aqui os preços mais legais que a gente encontrou até agora nessas últimas lives que a gente fez de promoção do AliExpress. Beleza? Então já se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, dá o like no vídeo. Se você curtir, me segue lá na Twitch, twitch.tv barra loucobaltar para você acompanhar as lives do canal e também trovo.live barra loucobaltar A diferença da Trovo é que você não vai ter nenhum ad do Coringa da Laude e da Bibizinha no meio dessa transmissão. Hoje vai ser a parte final do Silent Hill 2, a nossa saga do Silent Hill está chegando ao fim. E também não deixe de conferir aí o PlayStation 5 que entrou em estoque ontem na Amazon o link também vai estar na descrição. Beleza? Então sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada nas nossas super promoções da Chinese Democracy. Então vamos lá pessoal, antes da gente partir para o AliExpress, tem uma super promoção aqui que está rolando na Terabyte da RX 6700 XT, uma placa sensacional, tem um review dessa placa aqui no canal não especificamente desse modelo da PowerColor, a gente fez o review do modelo da Gigabyte mas é o mesmo chip, né? Com certeza é uma construção semelhante à da placa da Gigabyte e é um placaço, cara, que até pouco tempo atrás custava aqui 5.800, eu acho que custava mais 5.800, não tenho certeza mas está custando 3.999 a vista no Pix. É lógico que você tem que avaliar, 3.999 é o preço de um PlayStation 5 essa placa aqui, ela tem o desempenho sim, melhor do que o PlayStation 5 e possivelmente também melhor do que o Xbox Series X, mas se você já tem um PC, tem uma outra placa, você pode fazer o temido pescismo, né? Vende a sua placa, né? Vende o que você não quer ali e compra nova que você vai estar economizando dinheiro. Então, isso aqui é uma recomendação, está muito bom esse preço daqui, se eu não me engano é o melhor preço que a gente encontra aqui no Brasil no momento, também tem a 6.800, os links vão estar aí na descrição do vídeo mas a 6.800 acho que está saindo por 5.999, ok, né? A gente sabe que estava caro pra caramba há pouco tempo atrás eu ainda acho 5.999 muito caro, não vale essa diferença aqui mas isso aqui é uma super promoção que a Tera trouxe aí pra galera e vai terminar em 4 dias então, vamos dar uma olhada aqui na nossa super planilha do AliExpress esse aqui, você pode baixar essa planilha aqui no link da descrição, né? Vocês não podem alterar a planilha, só podem olhar, só quem altera a planilha sou eu então esse aqui é o link geral de afiliado funciona, Baltar? Eu não sei se funciona, é muito importante que vocês comprem usando os links aqui do canal eu não sei se você clicar aqui, procurar alguma coisa e comprar, vai funcionar dizem que funciona, né? Na Amazon, por exemplo, funciona mas aqui eu não tenho certeza então se você vai procurar alguma coisa, eu vou comprar um casaco de sniper vou comprar um cofrinho de um porquinho vou comprar, sei lá, qualquer coisa você pode entrar por esse link aqui que você vai estar ajudando o meu trabalho isso se você quiser me ajudar, né cara? se você não quiser me ajudar, basta você entrar no AliExpress lá e procurar o que você quiser aqui a gente tem os cupons que o AliExpress, não vai dar pra ver aqui todos os cupons porque a minha câmera tá em cima mas o AliExpress divulgou alguns cupons, né? liberou alguns cupons pra esses dias que alguns estão funcionando e outros não estão funcionando então tem aqui um novinho 06, novinho 10, novinho 30 e usando esses cupons aqui, a galera conseguiu muito desconto teve muita gente comprando as coisas que a gente divulgou aqui na planilha no vídeo passado se você ainda não viu o vídeo passado, dá uma olhada ali então vamos lá, primeiro aqui primeiro que eu achei que tá muito barato Ryzen 3 e 600 619 reais o Ryzen 3 e 600 é um processador que é um pouco inferior, né? o 5600 mas ele tem um desempenho ali parecido com 2 e 700, né? em jogos e tal e você tendo esse processador aqui, você vai rodar todos os jogos que tem aí hoje na atualidade tranquilamente 619 reais 619 reais, basta você entrar aqui, clicar no link que ele vai te redirecionar basta você comprar aqui, fazer a sua compra, não esquece de pegar isso aqui, desconto ó, 25 reais, pum vai cair aqui pra quando você for fazer a compra eu acho que eu posso até botar aqui, fazer a compra vai cair pra 594 reais então já vou atualizar aqui, ó 500 ó, 500 e foque em 94 reais aqui no Brasil, tá muito mais caro que isso Ryzen 4 e 600 G 750 reais vamos dar uma olhada nesse aqui esse aqui já vai aqui direto vê se tem um desconto da loja, ó vai abrir nessa página aqui alguns você vê se tem um desconto da loja aqui embaixo não há cupom disponível tenta aqueles cupons aqui novinho 10, novinho 20, novinho 100 pra ver se você consegue algum desconto mas o próprio preço dele já tá muito bom ele tem desempenho muito próximo do Ryzen 5600 também então a gente tem aqui 5600 G por 906 reais promoção absurda é muito mais barato do que você encontra aqui no Brasil 5600 X esse aqui aumentou um pouquinho 5600 X não tá mais esse preço aqui não porque esse preço aqui a gente conseguiu com cupom 5700 G ou 5800 X a galera conseguiu comprar por 1270 eu não sei se as promoções se os cupons ainda estão são válidos vamos dar uma olhada aqui 1.500 e pouco você pega 10 reais de desconto aqui eu acho que o cupom não tá válido não ainda assim é muito mais barato porque esse processador tá saindo aqui no Brasil por 2.099 por você conseguir pegar ele por 1270 é muita diferença o Ryzen 5900 que é o processador que eu uso aqui tá saindo por 2.210 aqui no Brasil se eu não me engano ele tá saindo por 3.000 e pouco e o Ryzen 5 950 tá saindo por 3.000 aqui no Brasil tá custando 4.000 e pouquinho a gente tem aqui alguns processadores Intel também como o i3 de 12ª geração tá saindo 713 reais processador de 4 núcleos 8 threads tem o i5 6 núcleos 12 threads o 12400F que é sem vídeo por 865 e o 12400 aqui no Brasil acho que tá saindo 1.500 reais tá saindo por 949 se você achar interessante a gente pode até complementar essa planilha aqui com os valores aqui no Brasil pra que a galera tenha uma noção tipo assim a melhor preço no Brasil e preço preço atual no Brasil entendeu pra galera ter uma noção de quanto é que tá a promoção eu acho que seria bacana então tem aqui 12.900K que aqui no Brasil tá 4.000 e pouco tá saindo por 3.199 e o 12.700 1.700 e 1.729 esse aqui eu acho que tá barato também tá bem barato aqui no Brasil eu não vou ficar mostrando aqui a diferença de preço no vídeo da Terabyte porque a Terabyte também é a loja parceira do canal e se você não confia se você não acha que vai dar problema que vão te taxar e tal você compra aqui no Brasil processador cara, o cara enfia já falei várias vezes o cara bota aquilo ali dentro de um pacote do Maço de Marlboro azul daquele que dá efizema pulmonar na primeira tragada que o cara dá e a Receita Federal eles declaram ainda como cocaína a Receita Federal deixa passar lindamente lindamente você não pode declarar que é computador se declarar que é que é computador aí os cara celular aí os cara celular os cara adora pega dá pra filha pra mulher os cara da Receita são foda só filha da puta kit eu falei desse kit aqui né da Soyo com o 12400F tá saindo 1680 reais e com o i3 12100F esse aqui tá saindo 1100 reais cara lógico que você vai colocar tem que colocar a memória aqui mas a Soyo pra quem não sabe é uma marca clássica já desde 1985 no mercado e pra mim os caras tinham falido sumido né mas os caras estão com placa-mãe aqui tem slot M2 tudo bonitinho chipset B660M né soquete LGA 1700 então cara tá um preço muito barato porque aqui você consegue botar mais 400 pila aí 16GB de memória tá show já tem a parada se você comprar um processador então com placa de vídeo é ah comprei só a placa-mãe a gente tem aqui só a placa-mãe da Soyo também e comprei um i5 12400 você pelo menos tem um vídeo on-board ali pra jogar alguma coisa jogar um joguinho do Game Pass né jogar um RPGzinho desses mais antigos jogar um disco Elysium e tal então tem muita coisa que você consegue fazer hoje com os vídeos on-board inclusive você pode fazer isso com o Ryzen também 5600G que tem um vídeo on-board melhor que o processador da Intel o preço tá muito parecido placa de vídeo a gente tem várias aqui né inclusive a gente tinha essa 6700 da XT Challenger que ela tava com um preço muito melhor do que na Terabyte muito melhor do que aquela Power Color lá só que agora a Terabyte lançou aquela promoção né então o preço daqui ficou pior que o da Terra então placa de vídeo se você for comprar na Terra sai com um preço melhor aqui no AliExpress tudo isso aqui você consegue parcelar em 6x sem juros e 12x com uma parcelinha muito pequena cara então quer dizer você tem uma segurança porque se der algum problema você pode entrar em contato com o AliExpress você consegue reaver o seu dinheiro ou mesmo no cartão né você fala assim ó filhão comprei essa porra aqui os caras tão me enganando pode cancelar essa merda e os caras do cartão vão cancelar então fica atento nisso também tudo isso aqui você pode parcelar sem praticamente ter nenhum acréscimo no preço final então tem muita placa de vídeo aqui cara RTX 2060 da Asus por R$1617 é muito barato aqui no Brasil tá R$2800 aqui esse aqui é meu endereço hein cara quem quiser mandar alguma coisa pra mim é Viaduto Negrão de Lima número 17 tem o nosso CEP aqui se quiser mandar alguma coisa pra mim pode mandar Madureira lá onde rola o Baile Charme R$1620 essa placa aqui eu tô pensando em pegar pra trazer pra galera aqui tem a R$2060 super também que tem um desempenho bem próximo da R$2070 tá saindo por R$2112 não esquece de dar uma olhada se tem cupom da loja aqui ou se você consegue usar um daqueles cupons lá cara diga pra mim se não está barato tem aqui também a Kyusha tá saindo a R$3060 né essa aqui é a loja oficial da Kyusha por R$2361 essa aqui é a loja oficial da Kyusha Kyusha a galera conhece bastante aí pelos os dragões aumentou um pouquinho né vamos ver se tem algum desconto aqui foi pra R$2434 hoje cedo tava esse preço aqui aí então vou botar aqui R$2434 já vai estar atualizado aí pra vocês tem muita coisa cara RTX 3080 tinha em promoção porra acho que R$4.000 porra R$4.800 é lógico que você gastar uma grana dessa sem saber muito bem é porra pesquisa bastante vê nos outros canais vê os comentários tem muita gente que compra no Twitter tem muita gente que compra isso aqui e cara tá dando bom né tá dando bom tá dando tão bom que o velho da Havan tá querendo acabar com isso placa mãe TUF B550M R$619 MSI MEG B550 R$557 ou seja você pega isso aqui R$557 uma B550M nova pega um Ryzen 5600G mais R$900 e bota mais 16GB de memória ali cara você já vai tá jogando olha o preço das memórias aqui na terabyte também tem memória barata né mas aqui dois pentes Asgard de 16GB dois pentes de 8 3200MHz R$305 vamos ver se ainda tá esse preço esse aqui eu não olhei hoje de manhã R$305 vamos lá 16GB é esse aqui né duas vezes 286 reais R$200 e foquem R$86 reais vamos lá R$286 tá muito barato cara tá muito foquem barato aqui a gente tem alguns controles que a galera que a galera do canal já comprou né e recomenda falou que é bom controle eu gosto de comprar controle na Amazon eu gosto do controle original qual o melhor controle pra mim o melhor controle é o controle do Xbox pra mim o melhor controle que tem ele é um pouco mais caro que o do Playstation só que o do Playstation também funciona hoje em dia na Steam então tem o DualSense aí também comprando na Amazon pelo link da descrição você vai estar me ajudando teclado e mouse esse aqui eu acho uma coisa muito pessoal né eu gosto aqui do M590 que eu botei aqui que é esse mouse que eu uso aqui a baratinha da Logitech ele é um mouse silencioso muito confortável pra você que tem problema na mão ele vai cair como uma luva webcam SSD cara SSD bizarro aqui tem um modelo aqui sensacional esse aqui da Netac tá saindo por R$743 você pode colocar no Playstation 5 1TB né e a velocidade dele é absurda cara 7200 MB por segundo de leitura e 5500 de escrita é muito rápido e tem aqui o de 2TB também que eu acho que é só você sendo muito tarado 1461 lembrando que se tua placa mãe tem dois slots M2 pra você colocar o SSD é melhor você comprar dois de 1TB e fazer ride filho porque você vai dobrar vai dar aqui 11.000 MB por segundo de leitura e 14.200 de escrita muito rápido de leitura é invertir né 14.400 de leitura e 11.000 de escrita então é uma velocidade absurda tem aqui também o Asgard de 1TB né por 431 ele não é o NVMe de 4ª geração então eu não sei se você não pode colocar no Playstation não sei se funciona ou não não fiz esse teste mas a Sony exige que seja um SSD de PCI Express 4ª geração então dá uma olhada aqui tudinho ó 512 o Gamix S11 Pro 512 GB 397 reais 1TB a velocidade dele é menor do que o Netac né a galera fala muito bem aqui desse Netac 682 eu compraria o Netac pela diferença tem aqui iPhone eu sinceramente por sua conta e risco né é iPhone os caras da receita filho adora então você clica aqui você vai direto pra uma loja lá que tem iPhone tem o Redmi que muita gente compra e aqui tem fones e alguns headsets né que são interessantes Nintendo Switch eu quero fazer só um vídeo desse Nintendo Switch OLED é o OLED é o último por 1970 aqui no Brasil na Amazon tá cerca de 3 mil reais 2.700 caiu um pouquinho mas muita gente muita gente comprou essa porra aqui no Twitter cara muita gente vamos dar uma olhada aqui você vai ser direcionado direto pra essa loja aqui né e aqui na loja você vai procurar o teu Nintendo Switch clicando aqui aqui já vai direitinho pro link do canal né 1.973 o mais barato né com 64GB tem outras versões você ainda pode pegar o desconto aqui de 25 reais aqui tem o microfone quadcast né que eu acho interessante tem o microfone da Shure também você consegue encontrar mas eu ainda não verifiquei a loja o Blue Yet que o meu queimou né mas tem microfone tem placa-mãe placa de vídeo galera tem tudo aqui eu ainda não tive tempo de ler os comentários do vídeo de ontem porque eu tô muito enrolado a gente teve a live promocional aí do dia do Orgulho Geek na Amazon eu não tive tempo mas eu quero trazer alguma dessas coisas aqui pra gente montar um PC super caveira montar um dragão chinês de duas cabeças né que a galera com quatro cabeças começar a montar uns frontsteins né que são aquelas placas bi quadrocessada pra ver filho pra ver né eu já trabalhei com isso mas eu sempre quis ver como é que esses sistemas roda um jogo se pra você quer alguma coisa mais tradicional né tá claro aqui que cara é muito mais vantagem você comprar no AliExpress não dá pra comparar os preços e fica de olho nisso porque tá rolando um lobby aí né provavelmente o Bolsonaro não assinou essa lei aí que eles querem passar pra achar tudo da China porque é ano de eleição né então ano que vem não sei a gente não sabe o que vai acontecer com isso daqui então deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo o que você quer que eu traga me segue lá antrovo.live barra louco baltar e também twitch.tv barra louco baltar porque hoje vai ter a final a final da nossa saga do Silent Hill beleza tamo junto é nóis um grande abraço e se você comprou alguma coisa coloca aí também no link da descrição comprei tal comprei tal beleza tamo junto é nóis um grande abraço até a próxima fui